Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um DIY que eu estarei fazendo com essa grade de bicho. Na verdade, eu já fiz, mas vou mostrar pra vocês. Era uma grade desse jeito, eram duas grades, aí eu desmanchei uma. O que eu fiz? Peguei uma grade, tirei esta, pulei esta, fui tirando uma e deixando outra. Eu recortei de um tamanho que eu queria que ficasse, mais ou menos assim, mais ou menos na metade. Recortei todas, arranquei essa parte assim e serrei no meio cada uma e fiz a escadinha. Ficou assim e vou mostrar pra vocês ali o resultado. Ainda não tá pronto, mas vou mostrar pra vocês como tá ficando. Tá aqui, gente. Olha que bonitinha. Pra colocar no quadro da minha filha. Vai ficar linda. E nesses buraquinhos aqui que ficou, que eu tirei as grades que ficavam aqui no meio, tirei uma e deixava a outra, tirei uma e deixava a outra. Eu fiz uma massa com papel higiênico e cola e preenchi os buraquinhos aí, eu deixei aqui fora pra secar. E assim que secar, eu vou mostrar o resultado pra vocês. Tchau, tchau.